Salve Oxalá, salve o grande criador, xauei babá E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro As matas deu para Oxóssi, caçador grande e guerreiro Macou pescaria farta, ele deu para Emanjá Os rios deu para Oxum, os ventos para Oiá Grandes campos de batalha, deu para outro guerreiro Campinas para Oxalá, deu para seu boiadeiro Já ficou lindos gramados, deu para as crianças brincar Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás O poço deu pra Nanã, a mais velha orixá E o cruzeiro bendito deu pras almas trabalhar Finalmente deu as ruas, com estrela e lua Pareço e Pongogira, nossos caminhos guardar Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo Onde reina os orixás Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo Onde reina os orixás A pedra deu pra Xangô Meu pai é rei justiceiro As matas deu para Oxóssi Caçador grande e guerreiro A cor pescaria farta Ele deu para Imanjá Os rios deu para Oxum Os ventos para Oiá Grandes campos de batalha Deu para Ogum guerreiro Campinas pai Oxalá Deu para seu boiadeiro Jardim com lindo gramado Deu pras crianças brincar Oxalá criou o mundo Onde reina os orixás Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo Onde reina os orixás Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo Onde reina os orixás O poço deu pra Nanã A mais velha orixá E o cruzeiro E o cruzeiro bendito Deu para as almas trabalhar Finalmente deu as ruas Com estrela e lua Pareixo e pombogira Nossos caminhos guardar Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo Onde reina os orixás Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo Onde reina os orixás Oxalá criou o mar Oxalá triou o mar Oxalá criou o mar Oxalá criou o mar